E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e esse vídeo tá sendo mais um episódio do Guia dos Dragões. Já estamos na temporada 4 e pra hoje eu escolhi um dragão muito interessante, que pouca gente conhece. Afinal, vocês gostaram muito do espectro da areia e eu achei legal continuar mostrando essas espécies diferentes. Como tá aí no título, esse vídeo vai ser sobre o planador das marés. Então se você ficou curioso, continua aí comigo, porque depois da intro você vai conhecer essa criatura misteriosa. Lembrando que aqui no card vai tá anexado todas as temporadas dessa série, pra quem quiser conferir depois. Planador das Marés, um dragão que apareceu pela primeira vez no jogo Ascensão de Berk. Depois ele começou a ficar mais conhecido e foi introduzido também no jogo School of Dragons. A aparência dele é muito singular e não foi inspirada em nenhuma espécie da franquia. Ou seja, o planador das marés tem um visual único em todo esse universo. A coloração dele é com base no ciano, então podemos encontrar detalhes em azul e verde ao redor do corpo. Todos nós conseguimos observar que no geral ele é bem chamativo e além das cores RGB, sua estrutura é semelhante ao peixe dragão marinho, porém com algumas alterações. Conseguimos notar um corpo longo com chifres em forma de flagelos que se projetam em forma de leque. A cauda também tem uma barbatana com flagelos e é possível analisar um grande par de asas com detalhes em branco ondulado. Seu focinho é comprido e a barriga é um pouco arredondada. Esse dragão tem duas nadadeiras ao invés de pernas, embora no jogo School of Dragons ele tenha sim membros posteriores. Como um todo, seu design foi bem explorado, resultando em uma aparência bem detalhada. A coloração, junto com o formato do corpo, revela uma criatura aquática. Aliás, ele tem todas as qualificações de um ser marinho, então sim, ele é um dragão que pertence à classe Maré. Algumas pessoas dizem que ele é bem parecido com o Escalderível, por conta do visual, apesar de que ele foi desenhado à parte e não teve inspiração em nenhuma espécie. Porém, uma curiosidade é que, ao contrário dos outros, ele tem traços mais orientais e se parece um pouco com os dragões asiáticos, principalmente na questão do rosto, mas é apenas uma observação. O Planador das Marés possui esse nome devido ao seu conjunto de habilidades. Como um ótimo dragão aquático, ele de fato é muito experiente e sabe lidar muito bem com o oceano. Essa criatura leva consigo uma grande quantidade de ácido, que é disparada através de uma explosão. Ele utiliza esse poder para atacar os inimigos e se defender das ameaças, já que não possui poder de fogo. Assim como a maioria dos dragões marinhos, ele efetua rajadas de água, porém com uma propriedade especial. A água que ele dispara é pulverizada, contendo junto sua saliva, que tem um fator curativo, e mais pra frente eu falo sobre isso. Não sabemos ao certo se a rajada de água é fervente ou não, mas com certeza o ataque é muito poderoso e capaz de destruir barcos e outros dragões com facilidade. De acordo com algumas descrições, é falado que essa água, ao ser processada por ele, pode possuir veneno, que ao entrar em contato com a pele, causa queimaduras e em grandes quantidades pode matar um viking em algumas horas. Lembrando que os efeitos do veneno não são conhecidos e podem ser extremamente perigosos. O planador é muito forte e suas habilidades foram desenvolvidas para qualquer situação. Basicamente, ele se aperfeiçoou com o tempo e é capaz de viver tranquilamente debaixo da água. Sua força ainda é desconhecida, mas todo o seu conjunto mostra que, sem dúvidas, ele é bem poderoso e para uma criatura marinha, suas capacidades podem causar um dano considerável. Dizem que, em nível de poder, esse dragão pode ser comparado ao tambor trovão e utiliza o que tem à disposição para se manter em segurança. Afinal, no fundo do mar, a sobrevivência é o fator de maior importância e, com isso, ele precisa manter a guarda e ficar de olho em qualquer sinal de ameaça. Quando vai começar uma luta ou é atacado, o planador depende da velocidade e da agilidade para atordoar a presa antes de lançar rajadas de ácido e água. Ele é extremamente manobrável e, ao passar rapidamente pelo inimigo, causa um tipo de náusea, deixando ele vulnerável durante alguns segundos. Desse modo, ele abre vantagem na batalha e pode efetuar vários ataques facilmente. Além disso, é mostrado que esse dragão adora ficar dançando nas ondas e pode ser visto navegando pelo litoral. Com certeza, ele é muito inteligente e, como eu disse, suas habilidades, quando utilizadas de forma correta, oferecem a ele uma segurança a mais, já que precisa de estratégias para lidar com os perigos do oceano. Digamos que essa espécie é preparada para qualquer desafio no fundo do mar e não costuma fugir de nenhuma disputa. Falando nisso, eles são territoriais e não gostam de dividir espaço com nenhuma outra espécie além da sua. O planador não tem medidas oficiais, mas pode ser considerado um dragão de porte médio. Não foi falado se ele possui fraquezas, porém eu posso citar uma que eu mesmo identifiquei depois de ler bastante sobre essa espécie. Bom, como eu disse lá no começo, na versão inicial, ele tem nadadeiras no lugar das pernas, já que tem como habitat natural o fundo do mar. Aliás, eu também disse que no School of Dragons ele ganhou pernas porque nesse jogo todas as espécies necessitam delas para andar na terra. Então, simplesmente ele não tem os membros posteriores, mas passou a ter por conta da prioridade do jogo. Enfim, uma das fraquezas dele é essa mesmo. Por não conseguir sair do mar, ele pode ser atacado por grandes dragões, como o Morte Púrpura e o Fogo de Bala. É claro que isso pode ocorrer com qualquer outro, mas não deixa de ser uma vulnerabilidade. Outro ponto que é bom ressaltar são as asas. Mesmo não sendo capaz de andar em terra firme, o planador consegue voar e pode efetuar rajadas durante o voo. Lembrando que ele aguenta ficar vários minutos fora da água, devido sua resistência corporal ser bem alta, se movimentando com tranquilidade, sem demonstrar cansaço físico. Agora de pouco eu falei sobre a saliva dele, e pra quem não sabe, o planador produz naturalmente uma saliva com propriedades de cura. Ou seja, ao passar em algum ferimento, em poucas horas ele irá cicatrizar. Isso é um ponto fantástico na evolução da espécie, pois ao ser atacado, esse dragão é capaz de se autocurar. É claro que grandes machucados não podem ser resolvidos dessa forma, mas não muda o fato de que ele sempre vai se manter renovado. Além de que a saliva consegue curar algumas doenças, e essa capacidade lembra bastante o Bufalord, que também pode realizar essa prática. Apesar de que é preciso tomar cuidado, já que a saliva dele contém veneno, e é necessário uma certa preparação para utilizá-la. O planador é imprevisível e agressivo, acostumado a não ter contato com os humanos. Dessa forma ele não pode ser treinado, embora no jogo seja possível treinar esse dragão. Mesmo sendo hostil por natureza, também foi falado que enquanto ele está dançando nas ondas, seu comportamento muda. E ao invés de ficar agressivo, o planador se torna pacífico e gentil. Mas não se engane, ao ser atrapalhado, esse dragão rapidamente fica furioso, e não mede esforços para destruir o que está incomodando ele. De toda forma, eu acho essa espécie bem interessante, tanto em relação à personalidade, quanto ao conjunto de habilidades. Sua principal fonte de alimentação é alguns cardumes de peixes e emaranhados de algas. Ele é protetor e cuida muito bem do seu espaço, fazendo de tudo para neutralizar o inimigo e voltar a viver tranquilamente. Na versão asa de titã, o planador ganha uma coloração mais escura, mantendo o tom azul. O par de asas fica um pouco maior, com detalhes em rosa e branco nas pontas. A barbatana na cauda aumenta de tamanho, e ele ganha mais espinhos ao longo da costa. Como um todo, esse dragão continua do mesmo jeito, mantendo as partes principais. Ficando somente mais robusto em questão da estrutura corporal. Para quem quiser, essa forma pode ser encontrada nos jogos em que ele aparece. Bom gente, o episódio vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado de conhecer melhor o planador das marés. Se você gostou desse vídeo e quer que eu continue fazendo mais dragões como esse, já deixa o like. Se inscreve no canal e para não perder as novidades, ativa junto o sininho de notificações. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa espécie e escreve também se você já conhecia o planador. Eu vou ficando por aqui, confira depois os outros vídeos do canal e não esquece de compartilhar com os amigos. Para quem quiser, aqui na descrição vai estar o arroba do meu Instagram e o link do meu servidor no Discord, beleza? Mas é isso, eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e nós nos vemos na próxima. Tchau!